Atendendo a inversão, projeto de lei 459-2020, da deputada Patrícia Ferraz, que dispõe sobre a veiculação de mensagens educativas nos terminais audiovisuais e informativos em locais de atendimento aos usuários de serviços públicos. Com a palavra o deputado Kim Cataguiri. Presidente, com todo o respeito ao relator, deputado André Figueiredo, não tenho como concordar com essa proposta. Em todo o estado de São Paulo, especialmente na cidade de São Paulo, equipamentos públicos possuem propaganda da iniciativa privada que ajuda a financiar e a baratear os custos desses serviços públicos. Se a gente aprovar esse projeto de lei, basicamente a gente vai inviabilizar o metrô de São Paulo, que vive em grande medida de propaganda de empresas privadas, né, dentro dos seus terminais, né, mesmo terminais rodoviários, a mesma coisa, praças, inclusive, que tem parceria com a iniciativa privada, fica aberto também para divulgação daquela empresa que faz a manutenção daquela praça. Então, na minha avaliação, esse projeto inviabiliza algo que já está sendo feito e com muito sucesso, né, quadras que são inauguradas e são feitas com dinheiro da iniciativa privada e que são cedidas ao público, mas que mantém a propaganda da empresa privada que fez aquela melhoria, que fez aquela praça, que fez aquela escola, que ajudou aquele hospital, inviabilizar, né, a divulgação de uma empresa que fez uma benfeitoria, que fez uma doação, que fez algum tipo de obra para o setor público, ou mesmo permitir inviabilizar a propaganda em serviços públicos de empresas privadas, hoje esse dinheiro não está virando lucro, não está sendo colocado no bolso pelo gestor. Esse dinheiro, né, da propaganda privada em serviços públicos está sendo revertido para os serviços públicos, para o usuário do serviço público, para baratear a passagem do metrô, para baratear a passagem do ônibus, para viabilizar serviços de saúde em bairros que muitas vezes não tinham esse serviço de saúde. Eu entendo a intenção, né, de querer colocar apenas propagandas de interesse público nesses espaços públicos, nesses serviços públicos, mas o resultado disso seria desastroso e catastrófico, especialmente para a cidade e para o estado de São Paulo, que já tem essa prática nos serviços públicos, nos serviços públicos, nos ambientes públicos, e portanto, na minha avaliação, não faz o menor sentido a gente ter esse preconceito contra a iniciativa privada, fazer seus anúncios, suas propagandas em serviços públicos, desde que esteja pagando para esses serviços públicos e esse dinheiro esteja sendo revertido para a melhoria do atendimento do serviço público na ponta. Acho que não se justifica essa rejeição da iniciativa privada em relação à propaganda nos serviços públicos e poderia prejudicar iniciativas que já estão em curso. Por isso, gostaria de registrar aqui o reposicionamento contrário, presidente. Em apreciação, item 10, projeto de lei 2637-2011, de autoria do deputado Laércio Oliveira, que institui obrigatividade de ascensorista em edificações comerciais e prédios públicos não residenciais com elevador. Com a palavra o deputado Kim Kataguiri. Presidente, fazia algum tempo que eu não me espantava com um projeto de lei apresentado nessa casa. Ontem, quando eu fui analisar, eu realmente não acreditei no que eu estava lendo, porque o sujeito apresentou em 2011 um projeto para obrigar órgãos públicos e até edificações comerciais privadas a ter ascensorista. E aí a gente precisa, numa comissão, ter um relator que explica que para operar um elevador basta você apertar um botão e a gente precisa votar esse relatório por causa de uma proposição que buscou obrigar prédio comercial, privado inclusive, a ter ascensorista. Nada contra a profissão de ascensorista, porque já dizem que o liberal, quando defende qualquer... Como, por exemplo, agora estou defendendo bomba de autosserviço, estou sendo bombardeado. Quero acabar com o emprego do Frentino. Quero acabar com o emprego do ascensorista, nem nada. Até adoro os ascensoristas aqui da Câmara. Eles vivem me xingando aqui também, amigosamente, amigavelmente, porque sabem que eu sou a favor da não utilização de ascensoristas dentro da Câmara dos Deputados. Mas querer obrigar todo o prédio público, querer obrigar edifício comercial a ter ascensorista é realmente uma coisa absurda. Nem o deputado Rogério Corrêa, que é um socialista, eu tenho certeza que não vai apoiar uma proposta dela. Não é cabível, não é nenhuma questão ideológica, mas isso o sujeito pode defender, pode ser trotskista. Não é possível que o sujeito defenda a obrigação de ter um ascensorista em prédio público e até prédio privado. É isso, presidente. Não é possível que o sujeito seja um ascensorista em prédio público e até prédio público e até prédio público. Não é possível que o sujeito seja um ascensorista em prédio público.